Manu! Namastreta, Tiago. Namastreta, Manuela. Vamos montar a sua final. Você reparou que eu tô com um look novo, diferenciado? Por que você está de preto, Manu? Ele já sabe. Eu achei que você não ia perguntar nunca, Tiago. É o meu look pós-quarto branco. Eu estou completamente perturbada e com muita maldade em meu ser. É uma nova, Manu. A gente não aguenta. Uma nova, Manu. Eu matei a antiga. Monte a sua final, nova, Manu. A minha final teria quatro pessoas, porque teria a Piongly. Mas como eu sei que Piongly é maduro e inteiro, eu vou chamar a Gabizinha e a Rafa. Gabi e Rafa. Por quê? Mas eu não gosto muito delas. Essas você gostaria de ver com você na final. Sua final mudou bastante também. Você vê? Agora eu tô jogando bonitinho. Muito bem, Manu. Vitor Hugo. Eu! Obrigada, Tiago. Valeu. Manu, que até agora está saindo como uma grande... Influenciadora. Seguinte, eu gostaria de esclarecer... Você pode manter os bonequinhos que você quiser, sem violência. Ah, não, mas calma. Minha história é outra. Vai lá. Calma. Gente, é difícil aqui, rapidez, né? Vai lá, conta pra gente. Ai, eu caí, eu caí. Este homem, mais conhecido como Pyong, Pyong, se é que esse é o nome dele, é tido como um manipulador para muitos dos rapazes aqui na casa. Não, é ele que falou. Ele que falou. Não, ele é. O que ninguém sabe é um segredo que eu vou revelar agora. Ele trabalha pra mim. Deus. Pra mim. Para Rafa. E para Marcela. Ele está sendo manipulado por nós. Pyong está na sua mão, então. Na minha mão. É isso. Ah, e existem outras vilãs em treinamento. Estamos treinando esse exército de super espiãs sem coração nenhum, sem escrúpulos, Thiago. É isso. Elas ainda estão em treinamento. E é isso. E ele é o único influenciado. Não, todo o resto. Ah, todo mundo. Não entendi. Mas você está em treinamento e tem que ser influenciado. Não diga nada, não diga nada, Pyong. Mas não faz sentido. Então, todas as meninas são influenciadoras. Todos os meninos são influenciáveis. Não, veja bem. Elas estão em treinamento para vilãs. Essas três são as vilãs reais. Pyong está sendo manipulado. A gente está fazendo todo mundo acreditar que ele, na verdade, manipula. E aqui a gente tem essas pessoas aqui também. Que estão fazendo uma festinha deles aqui na jacuzzi. E aqui... Ah, e ele eu adoro. O Daniel, o Guilherme é super legal também. E daí tem... Tem que limpar a jacuzzi, tá? Thiago, o que mais me incomodou aqui na casa... Eu tive até uma conversão ontem com ele, com o Babu. Que acabou até, como ele mesmo disse, não levando nosso diálogo a nada. Inclusive, no final da nossa conversa, ele falou para eu torcer para ele não pegar o líder, porque me ameaçou de que ele pegando o líder eu seria a primeira opção dele. Foi isso das maneiras que ele se expressou no início do programa, principalmente, dessa forma de ficar gritando, se exaltando. Foi com o Daniel, foi com a Manu, foi com as meninas. E eu não... Com a Fly, com a Bia, com as meninas que estavam lá fora, quando você... Você não sai. Eu fui lá falar para você o que foi que eu discuti com a Fly. Eu fui lá falar para você. Babu, tudo bem, só que independente, independente, eu acho que a gente pode resolver as coisas de outra maneira. Eu entenderia se a Manu, se a Fly falasse alguma coisa. Agora, eu nunca fiz nada contra essas pessoas. Só que aqui é um jogo de convivência. Então, o que... Pois é. Eu mantenho o ambiente limpo. Eu mantenho o banheiro limpo, eu tiro o lixo, eu faço comida, eu não grito, eu não pego as suas coisas, eu não jogo a roupa de vocês no chão. Eu também nunca joguei a roupa de vocês no chão. Vocês fazem isso, vocês vivem berrando o negócio da espuma lá, vocês pegaram a minha espuma. Quando eu cheguei, eu estava no quarto com o Prió, quando eu cheguei, minhas roupas estavam todas no chão. Vocês saíram gritando, essa coisa que a Manu reclamou, foi uma coisa, foi uma barbárie. Aí, por exemplo, toda vez que eu chegava ali, eu sou considerado também um chato, que todo mundo... Ah, vamos fazer um arfiter. E eu falei, gente, 10 horas de festa, um quarto é para dormir. Arfiter? Sacou? Aí você quer promover um arfiter que detona a casa inteira, isso também é convivência. Você berra, 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 isso também é convivência. Claro, e pode ser uma... Eu berrei por uma discussão. Manu! Sua vez. Eu estou muito triste, Thiago. Desculpa. Defendendo o Babu, eu acho que ele é um cara que sim, eu já tive conflitos, mas ele é um cara extremamente aberto a diálogo. E eu nunca esqueço que a primeira vez que, enfim, quando ainda estava todo mundo na casa, os meninos ficavam se chamando de... E eu falei assim, oi, então, acho que isso é um pouco ofensivo, né? Tipo, caras héteros se ofendendo, se chamando de homossexual, se ofendendo. E eu lembro que, assim, ninguém, todo mundo cagou porque eu falei, e o Babu depois veio conversar comigo. Veio falar, ó, é, você tem razão no que você falou, e eu nunca tinha pensado nisso, então agora eu vou observar. E diversas vezes que a gente falou sobre feminismo, sobre várias coisas que incomodavam a gente, ele se mostrou aberto. Eu conversei ontem com a Fly, na verdade, tudo bem que virou um caos a discussão, mas eu conversei com ela, a gente teve trocas, a gente tem uma admiração, eu tenho uma admiração por ela como cantora, a Fly é uma das melhores cantoras que eu já ouvi cantar na minha vida. Só que nas últimas semanas eu venho percebido uma atitude dela que eu não curti, assim, e eu sempre, a gente sempre conversou, mas sabe quando você cansa um pouco? Porque eu acho que também não cabe mais a mim. Uma vez que eu falo, cuidado com a maneira que você se posiciona, eu gosto de você e tal, chega um momento que não tem mais o que ser falado, que se a pessoa quer agir assim, é dela. E eu me sinto até meio intrusa de ficar apontando...